Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo maravilhoso desse canal. E tá ligado quando você tá jogando um joguinho de boa, tipo, se o jogo é tranquilo, se você tá jogando pra relaxar mesmo. Você não quer um negócio absurdamente difícil, nem nada do tipo, né? E aí, do nada, você vai e tromba com um chefão no meio do jogo, que te faz chicar ali quase uma hora tentando passar por ele. Você fala, pô mano, que vacilo. Pois é, nós vamos falar justamente desses chefes aqui. De chefes em jogos que são fáceis, e fáceis eu digo jogos que são, tipo, normal, ok? Que você não tem uma dificuldade em nada, você joga tranquilo. E, entretanto, esses chefes, eles dão uma quebrada nisso. Você sente que o negócio mudou um pouco, você tá passando um pouco de dificuldade no negócio que você acharia que não passaria. Então é basicamente isso aqui. Lembrando que dos jogos que tenham nível de dificuldade, a gente vai considerar aquela dificuldade padrão do jogo, beleza? Então, se a gente começar o vídeo, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, você tá aqui do nosso lado. E vambora pro vídeo. Vamos começar aqui com o novo God of War de 2018. E considerando a dificuldade normal do jogo, ele é um jogo bem tranquilo, né? Você passa, na maioria dos momentos, de boa. Então ele não é um jogo conhecido por ser extremamente difícil, pelo menos na sua dificuldade normal. Mas existe um momento que não importa a dificuldade que você esteja, você vai sofrer. Isso porque o jogo possui as Valkyrias. Você derrota essas Valkyrias, que são chefes opcionais. E quando você derrota todas, você ainda tem um certo local. Você pode invocar a rainha das Valkyrias, né? Da Valkyrie Queen. Acho que é Shiger o nome dela. E aí você vê o que você veio fazer ali. Você pergunta, mano, que rolê eu me meti aqui? Por que eu tô aqui, sabe? Porque você leva uma sova. Ela é uma chefe bem complicada. Ela dá muito dano. Ela tem ataques bem frenéticos. Te dando pouco tempo ali pra você pensar ou respirar. E consequentemente você acaba falecendo e tentando de novo. É um chefe que eu acredito que ninguém, acho que nem no fácil, você consegue passar. Pelo menos na primeira vez, não. É bem dificinho. E requer um pouco de tentativa. Eu gosto desse chefe particularmente. Porque ela me relembra muito do jogo que eu gosto, que é o Dark Souls. Porque é um tipo de chefe que você precisa aprender sobre ela. Você tem que entender. Você tem que estudar o chefe pra você conseguir passar. Então com o tempo, depois lá da sexta, décima tentativa talvez. Você vai entendendo os movimentos. E o que ela tá fazendo isso aqui é porque ela vai atacar dessa forma. Ela fez isso porque ela vai dar esse outro ataque com as asas e tal. E por aí vai. E aí você vai pegando o padrão dela. E finalmente você vai vendo o HP caindo. E você conseguindo lidar com essa luta. Você vai aprendendo a passar dessa luta. Você consegue. Você até respira um pouco aliviado. E fala, ó, consegui, mano. Então é um tipo de chefe que você acaba tendo que aprender sobre ele. Mas ainda assim é um nível de dificuldade bem acima da média. E dos chefes mesmo do jogo. Sendo o chefe mais difícil em geral desse God of War. Chrono Cross é uma sequência do jogo Chrono Trigger. E é um jogo muito bom também, por sinal. Possuindo uma história fenomenal ou assim. Digno de um jogo da franquia Chrono mesmo, sabe? E, né, o jogo, entretanto, ele é um jogo bem fácil no geral, sabe? Você não encontra grandes dificuldades. Principalmente na gameplay normal. Você explorando, enfrentando inimigos. A sua magia, ela recupera muito fácil. Então você consegue estar sempre de HP cheio, basicamente. Então é um jogo que, em geral, ele é bem fácil. É um RPG bem, tipo, da média dos RPGs. Ele cai de médio pra fácil aí, tá? Entretanto, existem alguns chefes que fazem você passar um pouquinho de mal. O Miguel e, pra mim, o Dario. Que é bem, bem hardcore, por sinal. Isso porque ele é aquele tipo de chefe que você tem que conhecer o chefe. Às vezes você tem que dar uma lida na internet e ver como ele funciona. Você tem que saber se preparar contra ele. Porque ele é um daqueles chefes que tem, tipo, padrões específicos conforme o que você faz contra ele. Tá? Então, dependendo, tipo, do tipo de magia que você usa. Se for magia branca, ou magia negra, ou amarela, ou azul. Ele vai ter um tipo de resposta a essas magias. Então, dependendo, tipo, ter a magia, se eu não me engano, as brancas que você usar contra ele. Ele vai se curar por completo. Então, tipo, você não vai querer usar esse tipo de magia. Aí você vai ter que testar outros tipos de magia pra enfrentar contra ele, né? E aí você vai aprendendo os padrões e vai tentando derrotar. Ainda assim, é um chefe muito forte, tá? Ele é bem complicadinho, mesmo você aprendendo os padrões dele. Mas quando você entende o que ele faz, ele tende a ser um pouco mais fácil. Mas eu já tô falando aqui num cenário que você não sabe nada disso. Depois de você perder 200 vezes, não, exagero, mas depois de você perder algumas vezes. Aí você vai buscar a ajuda dos universitários que você vai tentar entender esse chefe, né? E aí você vê, ah, dá pra fazer isso. Tem um item que dá pra você usar contra ele, por exemplo. Que é você usar um tipo de magia e ele contra-atacar com magia negra. Esse item, quando você recebe ataques de magia negra, basicamente, esse ataque, ele te cura e vai te dar dano. Então você começa a usar ataques pra fazer ele contra-atacar com esse tipo de magia. E aí você se curar. Mas aí é tudo uma questão de preparação pra derrotar ele. Ainda assim, é um chefe bem complicadinho. Um dos que a galera mais passa mal no Chrono Cross. Você tá ali num passeiozinho no parque e do nada, pam! A curva de dificuldade dá aquela aumentada. Você passa um pouquinho de mal e depois você volta pro passeio. Nós temos o Spyro, né? O terceiro Spyro, que em geral eram jogos bem tranquilos. Ele era voltado pra um público mais juvenil, né? Então você tinha levels que eram até de boa de passar. Por mais que ele seja até um jogo antiguinho, né? Da época do PlayStation 1. E a gente vai falar aqui de um chefe no Spyro, tá? No terceiro Spyro, que era o Spike. E a gente vai falar da versão clássica dele. Porque esse chefe, ele se tornou muito mais fácil na versão remake do Spyro. É, talvez porque eles acharam que a galerinha ia passar mal. Porque ele é considerado um dos chefes, o chefe mais difícil da franquia. E facilitaram. Tipo, ele ficou muito menos agressivo. E esse era um dos grandes problemas desse chefe. Ele te dava muito pouco espaço. E é algo que realmente complica quando a gente fala em luta de chefe. São chefes que te dão pouco espaço pra você pensar e respirar. Isso te deixa nervoso, frustrado e você acaba falecendo. E é isso que acontecia com esse chefe, né? Ou ele ia pra cima de você, ou ele ficava atirando. Você tinha que, basicamente, ficar se locomovendo o tempo inteiro na arena. Esperando as bolinhas caírem. Pra você tentar acertar, né? Você tinha que ir em cima da bolinha. E a bolinha lançava em cima desse chefe, causando dano pra ele. O grande problema é que pra você conseguir fazer isso, era um espaço de tempo muito pequeno. Devido ao fato dele realmente estar virado no Jirai. O cara ficava loucaço. O cara era muito frenético. Então, às vezes, você ia tentar pegar a bolinha pra bater e jogar nele. Ele atirava, quebrava a bolinha, acertava você, te batia. E isso se tornava extremamente complicado. Ainda mais se você jogou isso na época que você era pequeno, mané. Aí era um pesadelo. Então, esse chefe aí era bem complicado pelo fato de que ele realmente não te deixava respirar muito. Ele era o segundo chefe do jogo, né? Então, ele tinha aquele spike de dificuldade enorme. E aí, quando você chegava no terceiro chefe, já era algo mais tranquilaço, de boa, né? Mas esse daí deixava marcas aí. Deixava cicatrizes no seu coração pela dificuldade. E pra finalizarmos, nós temos o chefe de Final Fantasy VII. O clássico que temos as weapons do jogo, né? Que são chefes opcionais que desbloqueiam logo mais pro final do jogo. Final Fantasy VII é um RPG ok no nível de dificuldade, né? Um negócio difícil, né? Então, por isso eu coloquei ele aqui. Ele tende a se tornar um pouco mais difícil pro final. Mas, em geral, é um jogo passável tranquilamente, né? Você não tem pessoas desistindo justamente por causa da dificuldade. Não, isso não acontece. Então, a gente considera ele o jogo que dê pra entrar aqui. Depois de colocar os weapons aqui, nós temos duas que eu fiquei na dúvida. Que é a Ruby Weapon e a Emerald. O grande problema é que a Ruby, muita gente fala que ela é a mais difícil. Ela é bem difícil, mas se você souber se preparar, ela não se torna tão difícil. Agora, a Emerald, mesmo se você estiver preparado, você vai ter alguns bons problemas. Primeiro, porque ela tem uma vida extremamente gigante. Tornando a luta desse chefe até cansativa demais. Então, tipo, eu acho que é um milhão de HP que esse chefe tem. E que, cara, a Ruby Weapon, ela tem 30 mil. Essa aqui tem um milhão. É óbvio que a Ruby Weapon, ela se compensa em outras coisas pra deixar mais difícil. Mas essa aqui deixa extremamente longa. E o outro é que você tem que saber dosar o nível de matéria. Matéria, basicamente, você usa pra tudo no Final Fantasy. E ela, né? Ela te dá ataque que dá dano com base na quantidade de matérias que você tem. Então, se você tiver 9 matérias, você vai tomar 9,999 de dano. Que é o HP máximo do jogo. Então, você não pode usar 9 matérias no personagem, senão você vai falecer. Aí você tem que saber dosar. Porque a quantidade de matéria é vezes 1111. Eu acho que é uma coisa assim. Eu sei que, por exemplo, se você tem 8 matérias, ela vai te dar 8.878 de dano. Se você tiver 6, vai dar 6.666. Vocês entenderam, né? Então, dependendo aí da quantidade de matéria, você vai tomar muito dano. E ela fica usando esse golpe que dói, véi. E tem outras séries de golpes. Outras formas que você tem que lidar. Você tá sempre curando a sua party. É uma luta estressante. É, pra mim, a mais difícil de Final Fantasy VII. Eu acho que ela é mais difícil ainda que a Ruby Weapon. E, nossa, véi. O jogo se torna outra coisa quando você vai enfrentar essa bagaça aqui. Porque é realmente triste. Complicado demais. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovs. É nóis. E fui!